Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done, lay your weary head to rest, don't you cry no more Bom galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui na área para mais um boss com ele enfrentar quem? Rei Leonidas galera, Rei Leonidas vai enfrentar mais um boss, chegamos aqui no Diácono das Profundezas com o Rei Leonidas, é galerinha aí, desse filme de show de bola 300 de Esparta, bom galeria, invoquei aqui meus dois aliados, os espartanos, a Henry e o Horace, e estamos utilizando aí essa lança aqui que eu falei que eu ia utilizar, É a lança mais longa que tem aí no jogo galera, é a mais longa que tem, eu estava utilizando ela aqui para matar uns mobzinho, ela é a mais longa, beleza, mas só que ela é a mais lenta também ó, ela é a mais lenta, é eu achei ela mais ou menos galerinha, mais ou menos, entendeu? Essa é a lança, é a pique, e vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui no boss, vamos utilizar ela para matar esses boys aqui, e vamos que vamos então galera, lembrando, não esqueçam dos likes, por gentileza, like aí no vídeo e os comentários também, e vamos para dentro, enfrentar mais um boss, vou utilizar isso aqui, vou utilizar uma resininha, Vamos embora, vamos partir, vou utilizar em duas mãos, vamos lá, o bom dela é que ela é longa, né, a mais longa que tem no jogo, Errol das nas bonitas, não é que ela é obrigada, é? E isso aqui, com a salção na mão Que bom Opa! Dá pra frente bicho Pena na minha vida Certo Esses bordo são chatos Fala agora, a gente está em frente Aí bicho Pronto Achei essa lança mais ou menos Mais ou menos De todas as lanças das outras duas que eu utilizei Essa aqui foi a mais Mais ou menos que eu achei Ela é longa mas Não dá aí um dano tão significante Então é isso galera Mais um boss derrotado E no próximo boss a gente volta aí com mais Rei Leônidas Beleza galerinha Fui e até o próximo boss Tchau